Ontem teve uma comemoração política, sim, daquelas, viu, em Brasília, porque o Partido dos Trabalhadores comemorou 44 anos do PT. Aqui em São Paulo, o presidente Lula voltou a comentar sobre alguns assuntos importantes, guerra entre Israel e Hamas, falou mais uma vez do genocídio em Gaza e o presidente ainda cobrou a atuação da ONU em relação ao conflito. Vamos ouvir então o que dissera. As pessoas que defendem paz no mundo, não tem muita coragem de defender mulheres e crianças da faixa de Gaza que estão sendo assassinadas todos os dias, porque aquilo não é uma guerra, aquilo é um genocídio, nós temos que ter coragem de dizer essas coisas, senão não vale a pena a nossa passagem pelo planeta Terra e nem vale a pena a gente fazer política. Da mesma forma que nós do PT condenamos o ato terrorismo do Hamas, da mesma forma que nós defendemos que o Hamas tem que libertar os reféns israelenses e que Israel tem que libertar os reféns palestinos, nós temos que libertar os reféns palestinos, nós temos que dizer chega de matar mulheres e crianças que não tem nada a ver com essa guerra. Chega! Não é possível que nós estejamos assistindo a carnificina todo santo dia. Cadê a solidariedade? Cadê a ONU que deve existir para evitar que essas mudanças acontecessem? Tá, então, a fala do presidente Lula no aniversário do PT, 44 anos do partido, e aí no entorno do discurso, o palco é o Instagram de Lula, né? Eu ouvi essa máxima esses dias e me parece que se encaixa bem. É uma coisa, é uma ferramenta que ele faz com muito talento e fez isso em cima do palco, né? Diferentemente da oposição que consegue surfar e muito nas redes sociais.